Rádio Mais, mil cento e vinte, seis, um, j, dois, cinco, três, Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais, Rádio Mais. Mais informação, plantão da paz, opinião, plantão da paz, plantão da paz, plantão da paz, na apresentação de Ricardo Alexandre. Rádio Mais, cinco horas e trinta e sete minutos e cinco e trinta e sete, agora boa tarde pra você que está em Curitiba, boa tarde pra você que está na região metropolitana, você que está em São José dos Pinhais, alô minha São José dos Pinhais, boa tarde pra você, muito obrigado pela audiência de vocês em São José dos Pinhais. Você que está nas cidades um pouco mais afastadas, você que está em todo o estado do Paraná, em todo o Brasil e em todo o mundo, acompanhando também a sua Rádio Mais, através da internet, muito boa tarde pra você. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia vinte e três de julho do ano de dois mil e quinze, quinta-feira, vinte e três de julho de dois mil e quinze e está entrando no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso, plantão da mais, jornalismo de verdade com credibilidade. A seriedade, a seriedade acima de qualquer coisa e, é claro, respeito para com você, amigo e amiga ouvinte, sempre falando a verdade, doa a quem doer, agora cinco e trinta e oito em Curitiba. Confira agora, no plantão da mais, as manchetes do dia. Olha, você vai acompanhar no programa plantão da mais de hoje, empresário de Campo Largo, tem mansão invadida na cidade e acaba sendo levado como refém por bandidos armados. Daqui a pouco, todos os detalhes deste assalto à residência que terminou com refém em Campo Largo. Daqui a pouco, detalhes pra você e tem mais aqui, olha, homem suspeito de ter estuprado várias mulheres na região metropolitana, acaba sendo preso após assaltar uma casa. Daqui a pouco, detalhes, a notícia vem de Fazenda Rio Grande. Alô, Fazenda Rio Grande, boa tarde pra vocês. Eu, em Fazenda Rio Grande, daqui a pouquinho, eu quero falar aí desta bronca, né, de um homem acusado de vários estupros, vários casos de estupros. Ele foi preso agora assaltando uma residência. Daqui a pouco, eu trago detalhes pra você aqui no plantão da mais. E tem mais aqui pra você, olha, uma mala foi abandonada nas ruas do centro de Curitiba. Em uma das ruas do centro de Curitiba, uma mala foi abandonada. E a suspeita era de que havia uma bomba dentro da mala. Porém, o pessoal do COI, o pessoal do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar esteve no local e verificaram que não tinha absolutamente nada de bomba dentro da mala. Daqui a pouco, eu trago detalhes pra você. Agora, tem uma coisa. Há dois anos atrás, voltava a nevar em Curitiba, né? Quem estava em Curitiba pôde presenciar a neve na capital paranaense, né? Inclusive, foi uma atração muito grande. Todo mundo filmou, todo mundo tirou fotografia. Isso há dois anos atrás. Neste inverno do ano de 2015, a realidade é bem diferente. Daqui a pouco, eu vou falar mais pra você sobre tempo e temperatura também, viu? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho também, eu quero trazer aqui pra você, olha, infelizmente, 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 não só a família deste menino, como também, eu tenho certeza que muitas famílias em Curitiba, região metropolitana, no Paraná e no Brasil, estão de luto hoje, porque, infelizmente, morreu no hospital Pequeno Príncipe, o Dudu, o Eduardinho. O sonho dele era ser policial militar. E na semana passada, inclusive, no município de Araucária, onde mora a família, ele recebeu em casa a visita de cinco policiais militares da Rotam. Tirou foto com os policiais, entrou dentro da viatura, falou no rádio, conversou com os policiais, inclusive ganhou um braçal, né? Ganhou um braçal. E hoje, infelizmente, com a imunidade muito baixa, vítima de um câncer, o Dudu não suportou e morreu no hospital Pequeno Príncipe. Já no começo do programa, eu quero aqui deixar aqui o meu carinho a toda a família do Dudu, a toda a família do Dudu. Inclusive, essa semana, eu conversava aqui com o pessoal no rádio e nós íamos fazer uma campanha também para tentar amenizar o sofrimento do Dudu. E, infelizmente, não deu certo. Nós íamos fazer contato com a família, nós íamos procurar saber no que é que a gente podia ajudar, colocando no site da Rádio Mais, colocando nos programas da Rádio Mais a história do Dudu. Mas, infelizmente, não deu tempo, né? Eu quero aqui deixar um beijo e um abraço no coração da família do Dudu e dizer que só o que a gente pode pedir nesse momento é que Deus possa confortar o coração de toda a família. E o Dudu, com certeza, esse menino lindo, maravilhoso, está agora nos braços do Pai Maior, que é o nosso Deus. Um beijo e um abraço no coração da família do Dudu. Eu cortei as manchetes pela metade porque tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje. Tem muita coisa para a gente falar. Mas eu não podia deixar de, já no início do programa, fazer essa homenagem a esse menino, o Dudu. Um exemplo, um exemplo, um exemplo. Eu conversei com algumas pessoas durante essa semana e pessoas, inclusive, que presenciaram ali a visita dos policiais, que foi uma alegria muito grande. Diz que o Dudu ficou muito sorridente, muito alegre, contente, entrou na viatura, falou no rádio, abraçou os policiais. Aí eles deram um braçal para ele de presente. O braçal é um adereço que vai na farda da Polícia Militar, dos grupos táticos, como é o caso da Rotam. E ele ganhou o braçal. Ele ficou muito contente, muito contente mesmo. Então, é um exemplo de vida. Então, eu cortei as manchetes do programa para falar desse menino já no início do programa. Se você entrar aqui, ó, se você entrar aqui na internet, vai ver a fotografia dele no colo dos policiais, né? É contente, feliz, mas infelizmente não deu, né? Infelizmente. Que Deus possa confortar o coração da família, viu? Que Deus possa confortar o coração da família. E tenho certeza que o Dudu, ele está, nesse momento, nos braços do pai, né? Nos braços do pai maior, que é o nosso Deus. Uma criança linda, 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 linda. Uma vontade imensa de viver. Mas, infelizmente, a imunidade chegou num ponto que o corpo dele, o organismo dele, já não aguentava mais, né? E hoje nós recebemos a informação de que o Dudu, infelizmente, faleceu. São 5 horas e 43 minutos agora em Curitiba? 5 e 44, com tanto bandido aí pra morrer, né? Com tanto bandido. Com tanto canalha. Com tanta gente que não presta pra morrer. E um menino, como o Dudu, acaba morrendo. Menininho de 6 anos de idade. Né? Um monte de bandido, um monte de canalha pra morrer. E não só bandido, canalha, aquele que eu digo assaltante, estuprador. Não é só esse tipo de gente, não. Tem muito canalha, tem muito bandido na política. Tem muito canalha, tem muito bandido, sabe? Espalhado aí nos... na alta cúpula governamental, que deveriam morrer, mas infelizmente não morre. Uma criança linda, maravilhosa com essa, que o sonho era viver, pra se tornar um policial militar, infelizmente, não suportou. E acabou falecendo. São 5 horas e 45 minutos agora em Curitiba, 5 e 45 na capital do estado. 5 horas e 45 minutos. Vamos aqui ao nosso departamento de jornalismo, as manchetes com o Eduardo Destre. Vamos lá, Eduardo. Boa tarde, Ricardo Alexandre, amigos do Plantão da Mais. Cratera toma conta da rua e moradores temem por tragédia em Curitiba. O Hospital das Clínicas recebe quatro equipamentos de neurocirurgia e o coloca como o mais moderno do país. Saúde alerta para o perigo de leptospirose no período de chuvas. Paraná já conta com 21 mortes neste ano. Já já, estas e outras informações aqui no Plantão da Mais. Valeu, muito obrigado ao Eduardo Destre. Daqui a pouco, as informações aqui no Plantão da Mais. Agora nós vamos com a previsão do tempo. Pode ser, Marcelo? Então vamos lá, então. Informação, Plantão da Mais. Opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Vamos lá, então. Vamos falar de tempo e temperatura. Tempo e temperatura. Imagem maravilhosa. Olha o sol se escondendo. Olha o sol indo embora. Olha só que imagem linda. Tchau, sol. Obrigado, viu? Obrigado por ter nos contemplado aí com essa imagem maravilhosa. Muito obrigado. Vamos falar de tempo e temperatura. Frio hoje em Curitiba, hein? Curitiba e região metropolitana. Frio, frio demais. Um ventinho chato. Vamos saber como é que fica agora a noite e amanhã durante todo o dia. Vamos ao Cinepar falar com o meteorologista de Plantão, o nosso Reinaldo Kneiber. Alô, Reinaldo. Boa tarde pra você. Seja bem-vindo. Boa tarde, hein, cara? Tudo tranquilo? Tudo, calmo. Que imagem maravilhosa, hein, Reinaldo? Sim, né? Olha só que coisa linda, rapaz. Chega a estar até meio vermelhado, né? Até meio vermelhado o horizonte onde o sol está se pondo, né? Maravilha. Maravilha. Ô, Reinaldo, apesar dessa imagem maravilhosa, o dia hoje foi bastante frio. Um ventinho chato, aquele friozinho, né? Que a gente tem que ficar, de vez em quando, tentar buscar um pouquinho da luz do sol pra se aquecer. Fica assim durante a noite e madrugada e amanhã durante todo o dia, esse friozinho, Reinaldo? Vai continuar frio. Vai continuar com a temperatura baixa, né? Apesar de ter chegado a 18 graus a massa, né? A sensação foi de frio por causa da ausência do sol. E deve aumentar um pouco esse desconforto aí durante a noite. E amanhã também, por causa de áreas de instabilidade que vão provocar chuvas aqui na capital, né? Então, uma tendência que no período da manhã já pode... Já pode ocorrer alguma chuva fraca, né? E tarde e noite também deve chover em vários momentos aí desta sexta-feira. Então, a princípio, a temperatura não sobe muito, porque o sol não vai aparecer. Então, vai ser mais um dia relativamente frio, com temperaturas espalhando entre mínimas próximas dos 10 graus e máximas em torno de 16, 17 graus, né? Só pra gente entender aqui, além do frio amanhã, pode acontecer aí algumas pancadinhas de chuva, hein? Isso, são chuvas fracas, amandeiradas, né? Uma prisão de temporais, com grande incidência de raio, ventos fortes. Mas vai chover ao longo do dia. A boa notícia é que já diminuiu a instabilidade durante o sábado mesmo, né? E aí o sol aparece tempo estável ao longo do final de semana. Opa! Então, final de semana teremos sol. Pode até, de repente, fazer um friozinho, mas o sol aparece. Não, o sol aparece já no sábado, né? No risco bastante baixo pra chuva. Pode correr uma chuvinha, mas nada demais. Mas com presença de sol, domingo também. Sol entre muitas nuvens com um pouco de frio durante a noite e madrugada. Opa! Que maravilha! Agora, o Reinaldo me diz uma coisa. Já dá pra gente falar em previsão de temperatura pra amanhã? Por exemplo, uma mínima, uma máxima pra amanhã, não? Mínima deve ficar em 11 graus, né? Deve ser a mínima e a máxima 17. 11 e 17 no dia de amanhã? Isso. Tá bom. Não vai estar muito melhor do que hoje, mas vai estar meio parecido, né? É, muito parecido. Só deve, mas aumenta um pouquinho de frio por causa da chuva, né? Então vai chover um pouco por mais tempo, então aumenta o desconforto. Beleza, então. Reinaldo, muito boa tarde. Muito boa tarde pra você. Obrigado pelas suas informações. Um abraço a todos aí no Cinepar. E, se fazendo necessário, é claro, os microfones aqui sempre abertos pra vocês, tá ok? Obrigado, abraço. Um abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Agora em Curitiba são cinco horas e quarenta e nove minutos. Cinco e quarenta e nove na capital do estado do Paraná. Agora em Curitiba, cinco e quarenta e nove. Plantão da Mais. Pão da Mais. Com o Ricardo Alexandre. Eu falava ontem aqui, ó, de uma empresa, uma empresa de eventos em Curitiba. A denúncia que nós recebemos, a reclamação que nós recebemos, partiu do senhor Josué Garcia. O senhor Josué Garcia, ele contratou essa empresa pra fazer o book da filha dele, da formatura da filha dele. Contratou a empresa, fechou um contrato, pagou dois mil trezentos e trinta e quatro reais. Na verdade, ele não pagou esse valor. Ele deu seiscentos reais de entrada. Um cheque de quatrocentos e mais de duzentos reais em dinheiro. E parcelou o restante em dez vezes. Faria cento e setenta e alguma coisa a prestação. Pois, muito bem. Teve a formatura da filha, foram lá, tiraram fotografia, aquela coisa nada toda. Bateram chapa daqui, chapa dali, chapa de lá, chapa de cá. Filmaram a menina, filmaram os convidados, tudo aquele rebuliço. Só que o contrato dele diz aqui, ó, que a empresa teria de trinta a quarenta dias para entregar o produto. Ok? Passou-se trinta, passou-se quarenta, cinquenta, sessenta dias e nada do produto chegar para o seu Josué. O seu Josué, então, procurou a empresa mais uma vez e disse, olha, eu já paguei a entrada. Agora já está vindo o boleto para eu pagar. Como é que fica o meu DVD da formatura? Não, o senhor espera, porque isso, porque aquilo. Setenta dias, oitenta dias, noventa dias e nada do DVD. Após noventa dias, eles entregaram o DVD para o seu Josué. E no mesmo dia que foi o DVD, já foi também o boleto para ele pagar no banco. Ele mandou o menino pagar, pagou a prestação, tudo certinho, tal, direitinho. Foi para casa para assistir o DVD. Como ele recebeu o DVD na sexta-feira, ele não pôde assistir. No sábado, também não pôde assistir. No domingo, o seu Josué sentou com a família para assistir o DVD. E aí, então, é que veio a grande decepção de toda a família. Não só do seu Josué, mas de toda a família ao assistir o DVD. O DVD travando, imagens horrorosas, não dava para entender nada do que estava se vendo ali. Não colocaram abertura, não colocaram... Não fizeram um trabalho bonito no DVD conforme foi prometido. Não fizeram um trabalho bonito conforme foi prometido para o seu Josué. Aí ele ligou na empresa e falou, olha, é o negócio seguinte. Não, o DVD é esse aí mesmo. E tem mais uma coisa. Foi o senhor e mais dez clientes de Rio Branco do Sul. Todos receberam o DVD. E só o senhor é que está criando o carro, só o senhor é que está reclamando. Aí o Josué, o seu Josué, falou, opa, peraí, então tem coisa errada. Se só eu estou reclamando, os outros receberam e não reclamaram, alguma coisa está errada. Vou ligar. A filha dele ligou para as amiguinhas. Bom, já chegou o DVD da formatura para você? Não, para mim, não. Ligou para outra. Não, 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 não. Ligou para dez amiguinhas e nenhuma delas recebeu o DVD da formatura. Aí o seu Josué pegou o telefone e falou, opa, peraí, está me tirando para o otário? Está me tirando para Corró? Está me tirando para Oc? Ligou para a empresa de novo e falou, opa, peraí, camarada. Como é que você pode dizer para mim? Deixa uma só, só essa aí. Como é que você pode dizer para mim? Como é que você pode dizer para mim? Que o DVD está bom e que ninguém mais reclamou? Se eu fui o único que recebeu o DVD. Os outros não receberam o DVD, como é que vão reclamar do quê? Aí o pau quebrou, rapaz. E a empresa não quer saber, quer o dinheiro dela, o restante do pagamento. Mas como é que o seu Josué vai pagar por aquilo que ele não recebeu? Como é que ele vai pagar por um serviço que não foi concluído 100%? Essa que é a pergunta. Essa que é a pergunta. Durante o programa ontem eu tentei falar com essa empresa. Não consegui contato com eles. Hoje, durante o dia, eu tentei conversar com eles no telefone 3779 alguma coisa. Não deu certo. Primeiro não atendia, depois quando atendeu o telefone estava ruim. Não deu certo. Agora, no final da tarde, eu consegui falar com a Márcia. Eu consegui falar com a Márcia, que é a funcionária da empresa. E ela me disse que quem manda lá na empresa é o Cleverson. O Cleverson. E que ele só pode falar comigo amanhã, a partir das 9 horas da manhã, entre 9 e 9 e meia. Então, o seu Josué, eu só estou lhe dando um retorno. Um retorno. Inclusive, liga para mim aí, Marcelo, faz favor. Liga para o seu Josué, para a gente passar o retorno para ele. É esse telefone aqui. Pode ligar para ele lá? É para a gente dar o retorno para ele, que nós ligamos na empresa. Não conseguimos contato hoje ainda com o Cleverson. Segundo a Márcia, quem manda lá é o Cleverson. E amanhã nós vamos tentar o contato com ele. Vamos tentar o contato com ele para saber o que é que está acontecendo. Por quê? Que a empresa não está cumprindo com a sua parte. E o que é pior? O seu Josué não pagou e disse que não vai pagar. Enquanto não resolverem o problema dele, ele não vai pagar e está certo ele. O Código de Defesa do Consumidor está do lado dele. O problema, gente, é que a empresa, de forma irresponsável, de forma irresponsável, a empresa colocou o nome do seu Josué no serviço de proteção ao crédito. Quer dizer, está no Serasa, rapaz. Está no SPC. E ele falava para mim, eu não estou me negando a pagar. Eu tenho dinheiro para pagar. Inclusive, eu tenho dinheiro para ir lá e pagar à vista. Eu não preciso pagar parcelado. Eu parcelei para ficar melhor para mim. Ficar melhor para a minha família. E graças a Deus que eu parcelei. Porque se eu pago tudo à vista, a essa hora o pepino estava feito. Ele falou, dinheiro para pagar, eu tenho. O problema é que eu não vou pagar por aquilo que eu não recebi. Não vou pagar por aquilo que eu recebi pela metade. Então, só para ficar claro aqui, nós tentamos o contato, viu, seu Josué? Tentamos o contato com a empresa. A Márcia, que é a funcionária, nos passou gentilmente que o Cleverson aqui manda na empresa. O Cleverson não estava. Ficamos de conversar com ele então amanhã, entre nove e nove e meia da manhã. Nós vamos tentar um contato com o Cleverson. Entre nove e nove e meia da manhã. Nós vamos falar com ele amanhã. Eu vou gravar a conversa, inclusive. E aí então nós vamos trazer uma posição para o senhor para ver o que vai. Porque na verdade, a empresa tem que solucionar o problema. Se eu compro um produto, olha bem. Se eu compro um produto, numa loja, e o produto não veio conforme o anunciado, conforme o contratado, é a obrigação da empresa rever e me mandar um produto novo. Se o produto não está bom, eu não sou obrigado a ficar com ele. E isso está no Código de Defesa do Consumidor. Inclusive amanhã eu quero conversar com o doutor Adroaldo. Quero gravar com o doutor Adroaldo. E trazer à tarde aqui, né? O que vai dizer o nosso advogado aqui, que entende de direito do consumidor. Porque é impossível. É impossível que não... Né? Eu acredito que o seu Josué não está errado. Eu acho que ele está certo. E estando certo, é claro que nós vamos defendê-lo aquilo que for necessário. É claro que ninguém aqui tem intenção de prejudicar a empresa. Ontem, inclusive, foi falado aqui o nome da empresa, porque o seu Josué falou. Eu não vou falar o nome da empresa de forma irresponsável sem antes saber o lado da empresa. Agora, se não resolverem o problema, eu vou falar o nome da empresa para que outras pessoas, infelizmente, não sejam também prejudicadas, lesadas, como está sendo o seu Josué. Olá, amanhã, amanhã a gente vai tentar um contato com o seu Josué. Amanhã, amanhã a gente vai tentar um contato aí com a empresa de eventos, para ver o que é que está acontecendo. Qual é a verdade da história. São cinco horas e cinquenta e nove minutos agora em Curitiba Cinco e cinquenta e nove Agora o seu Josué está em contrato Está na mão dele o contrato Ele contratou o serviço Está documentado E o serviço não veio da forma que ele queria Então Vamos ter que entrar num acordo aí e dar um jeito Dar um jeito Senão Fica ruim Fica ruim São cinco horas e cinquenta e nove minutos Cinco e cinquenta e nove Na capital do estado do Paraná Alô Ô meu queridão, você está com o teu telefone aí não? Liga lá pra ele, faz o favor Marcel Faz o favor, liga lá pra ele, por gentileza Tchau É Então o que que acontece Nós estamos O seu Josué ligou aqui O seu O seu Josué Ligou aqui pra gente Ligou aqui no meu celular Eu passei o celular pra ele E ele me ligou aqui Já me ligou aqui Está no ar? Alô seu Josué, boa tarde Boa tarde Tudo bom seu Josué? Tudo Então tá Eu liguei lá na empresa Eu liguei lá na empresa Pra resolver o seu problema Seu Josué E Conversei com a Márcia A Márcia é a atendente lá da empresa O senhor reconhece esse nome de Márcia ou não? Márcia É que na verdade É que na verdade Quando eu liguei Eu falei com Eu falei com Acho que umas duas ou três pessoas Eu não lembro Se ninguém ia pegar o nome dela Aham Tá Então eu falei com a Márcia A Márcia disse pra mim Que ela é funcionária lá da empresa E que quem manda na empresa O responsável pela empresa Seria o Cleverson Cleverson Esse nome? Isso mesmo Isso E ela me disse que o senhor tinha marcado com eles De ir num sábado lá E o senhor não apareceu O senhor apareceu na empresa ou não? Foi Foi a situação que eu comentei Ele combinou comigo de me esperar no sábado Uma e meia lá Uma e meia Eu fui Eu fui Inclusive Inclusive como eu falei Pra provar que eu estive lá Eu falei com o vizinho da frente deles O nome do cara é André O número da casa da frente é número 281 Então o que eu falei O cara lhe perguntei Nesse momento eu fiquei lá Estou assistindo a uma e meia Até as duas Aham E realmente Eu falei com o vizinho da empresa Até perguntei Tá demorando Tô ligando a empresa Ninguém atende Foi não Vou na frente Pra provar Que eu realmente tive que ir No horário combinado Aham E ele comentou Não pessoal Faz horas que não tem ninguém na frente Tá tudo fechado Inclusive eu falei Eu falei aqui com a Márcia O seguinte O senhor Josué Eu falei pra ela o seguinte Falei ó Ele disse que foi aí no sábado Só que eu errei o horário Falei que ele Você tinha marcado 11 horas Ela falou não Ele não apareceu aqui Nós fechamos meio dia Então se o senhor marcou A uma e meia Quer dizer Eles deveriam ter esperado O senhor lá na frente É Ele comentou comigo Que trabalhavam até meio dia Aí eu falei Não Márcia Mas até meio dia Também é o horário Que eu saio da empresa Daí ele falou Então Se você Se compromete comigo Que vai estar Uma e meia aqui Eu espero você aqui Tudo bem Tudo bem Você tá Você tá Pra provar Que eu estive lá Nesse horário Combinado Que eu conversei Com o vizinho Da frente deles Sabe Então eu estive No horário Eu cumpri Com a minha obrigação Com o meu trato Com o meu Eu cumpri Sabe Ele que na hora Lá que descumpriu Que não ficou lá Nesse horário Tanto é que Fiquei meia hora Na frente esperando Pode acontecer Um atraso Eu conheci Da pessoa Se não Meia hora Duas horas É a hora que eu saí Dá pra ir embora Então vamos fazer assim Então senhor Josué Eu marquei com ele Pra amanhã Nove horas da manhã Entre nove e nove e meia Eu vou ligar Pro Cleverson Que é o dono da empresa E segundo a Márcia Ele vai nos atender Amanhã entre nove e nove e meia Eu vou conversar com ele Vamos gravar a conversa Vamos fazer uma matéria com ele E aí no final da tarde Eu entro em contato com o senhor Pra trazer o resultado Pro senhor Do que nós conversamos E como é que vai dar Pra acertar A sua situação Tá bom? Fico agradecido Então tá bom Então Nos falamos então Na sequência Ok senhor Josué Um abraço Um abraço Tchau tchau Fique com Deus São seis horas e quatro minutos Agora em Curitiba Seis e quatro Na capital paranaense Então quer dizer Nós vamos tentar um contato Com o senhor Cleverson Da empresa de eventos E ver O que é que ele vai nos dizer Vamos ouvir o lado dele também Agora Pelo que me passa O senhor Josué Meu Cleverson Me desculpa Mas a tua empresa Não tem outra opção Queridão Vocês vão ter que entrar Em contato com o serviço De proteção ao crédito Tirar o nome do senhor Josué De lá Consertar O erro que houve No DVD Que ele Encomendou com vocês E aí então Cobrar dele O que é devido Agora Sem dar O produto Sem entregar o produto Nos conformes do contrato Vai cobrar o que? Fala pra mim O que é que vocês vão cobrar? Amanhã Fazer o desfecho Desse caso aqui Eu espero que um desfecho feliz Para ambas as partes São seis horas e cinco minutos Agora em Curitiba Seis e cinco Na capital do estado do Paraná Deixa eu trazer aqui pra você É uma informação precisa Uma informação que realmente É necessário Para a sua vida Eu quero falar pra você Da Fito Mais Saúde Gente A Fito Mais Saúde Ela tem produtos naturais Para a sua saúde A Fito Mais Ela vende Produtos cem por cento naturais Como por exemplo O Ômega 3 O Lico Mune E o Guaraná Peruana Power Que são produtos sensacionais E que estão fazendo O maior sucesso Só pra você ter uma ideia O Ômega 3 É um produto Que vai auxiliar você No combate A osteoporose Artrite Artrose Dores nas articulações Nas juntas Vai auxiliar no tratamento Vai deixar você Sem essas dores Sem esses problemas gravíssimos O Lico Mune Vai auxiliar você No tratamento Do diabetes Você que tem problemas no sangue Você que tem problemas De pressão alta O Lico Mune Vai auxiliar você E muito Agora você que anda esgualepado Anda estressado Você que anda cansado Já não quer mais saber da veinha A veinha já não chega mais perto de você Você trata todo mundo com mau humor Não é capaz de dar um sorriso Você está precisando conhecer O Guaraná Peruana Power Eu por exemplo Eu tomo todos os dias O Guaraná Peruana Power E pra mim Eu digo pra você Com toda sinceridade Só tem feito bem Eu tenho me sentido melhor Eu tenho me sentido mais solto Mais leve Eu tenho me sentido Mais alegre Eu tenho tratado as pessoas Com mais carinho Eu tenho sorrido mais Então quer dizer O Guaraná Peruana Power Ele só tem feito bem A minha saúde E eu quero que ele faça bem A sua saúde também Então liga pro 384-8400 E peça agora mesmo Esses três produtos maravilhosos Sensacionais Se você comprar Esses três produtos Tem promoção pra você E você vai gostar da promoção Quer ver só Deixa eu ir direto Até a FITOMAIS 384-8400 Deixa eu falar Com a nossa companheira de trabalho A nossa querida Carol Alô Carol Boa noite pra você Carol Boa tarde Muito boa noite Ricardo Alexandre Boa noite Pra você que tá na escuta Ô Carol Me diz uma coisa Nós continuamos ainda Com a incrível promoção Da FITOMAIS Que é o Compre três e leve seis Né Carol Isso Mas tem que correr E aproveitar Porque nós sabemos Até quando A promoção vai durar Então Só lembrando Você vai comprar Três produtos Vai pagar somente Este valor Recebe dois frascos Inteiramente grátis O que inclui o ômega 3 Se não quiser o ômega 3 Temos o cálcio V mais Polivitamínico Temos também O Move Corp O emagrecedor Óleo de prímula Liga na FITOMAIS E venha conferir E tem o sexto produto Linha Beleza E Saúde Opa Eu compro agora E só começo a pagar Daqui a pouco Porque dá pra fazer Um cartãozinho Né Carol Isso mesmo A gente manda A máquina móvel Você pode parcelar Em duas vezes Em três vezes Até seis vezes E o melhor de tudo Sem nada de juros Entrega totalmente gratuita Ou tem mais um adicional Mora lá em Campo Magro A Alcária Mora lá longe A FITOMAIS Manda pra você Em toda Curitiba E região metropolitana A entrega é grátis Então não perde tempo Liga já no Trinta Oito quatro Oito quatro Zero zero Valeu Carol Obrigado pelas suas informações Boas vendas Bons negócios aí na FITOMAIS Beleza? Abraço Tchau tchau Agora são seis horas e oito minutos Então não perca mais tempo Liga agora no Trinta oito quatro Oito quatro zero zero Peça o seu Guaraná Perú No Power Peça o seu Licomune E peça também O Ômega Três Você vai ver que são três produtos naturais Sensacionais Se você acredita no Ricardo Alexandre Você vai ligar Vai pedir o seu kit Tá bom? Trinta oito quatro Oito quatro zero zero Eu falei pra você Da FITOMAIS A única Que ajuda você a manter A sua saúde em dia FITOMAIS Saúde Trinta oito quatro Oito quatro zero zero FITOMAIS Eu vou pro intervalo comercial bem rapidinho Eu volto já já Eu quero trazer aqui pra você Muitas broncas que movimentaram o setor da polícia Em Campo Largo, por exemplo Um empresário foi mantido refém Nas mãos de bandidos, de assaltantes Eles invadiram a casa desse empresário E na fuga levaram o empresário como refém Daqui a pouco eu quero trazer a informação completa pra você Aqui no plantão da mais Quero trazer pra você ainda Outras broncas que movimentaram o setor da polícia Como por exemplo Como por exemplo Universitários Que cercaram uma viatura da polícia militar E denunciaram truculência em abordagem Disseram que os policiais militares foram truculentos Foram absurdamente grossos, grosseiros Daqui a pouco eu quero trazer essa informação pra você aqui também São seis e dez agora Intervalo comercial e eu volto já já Plantão da mais Plantão da mais Com Ricardo Alexandre Rádio mais Aqui é bom demais Torres Auto Peças Peças novas e usadas para o seu carrão nacional importado Precisou de peças? Ligue três três meia meia quarenta e três dezessete Três três meia meia quarenta e três dezessete Torres Auto Peças Melhor preço, melhor atendimento e garantia de procedência Torres Auto Peças Avenida Comendador Franco Número quatro mil quinhentos e vinte e um Bairro Uberaba em Curitiba Telefone três três meia meia quarenta e três dezessete Explosão de ofertas Maluceli Pisos e revestimento em Sepa e Eliane com preços promocionais Piso Itagrez quarenta e cinco por quarenta e cinco Pop a partir de oito e vinte o metro quadrado Toda linha de pisos, azulejos e acabamento em dez vezes no cartão sem juros Aceitamos também cartão ConstruCard, MóveisCard e BMDS Maluceli, Rua Varão do Serro Azul, número mil cento e setenta e oito No centro, São José dos Pinhais Fone três três oito dois 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 quatro quatro Loja também em Paranaguá Moradora no bairro do Novo Mundo, na capital do estado Dona Sona da Silva Encontrou na dupla perfeita da saúde O Guaraná Peruano Power e o Licomune Exclusividades da Fita Mais A sua fonte de saúde Ouça você Foi fazer os exames de rotina que a gente faz, né? De colesterol, diabetes, essas coisas Abaixou tudo, tá tudo normal E assim dor no corpo também Daí, nossa, melhorei Nossa, uma beleza Ouviu só o que é que você está esperando? Os produtos naturais Guaraná Peruano Power e Licomune A dupla perfeita da saúde São exclusividades da Fita Mais Anote o telefone Trinta oito quatro oito quatro zero zero Anotou? Trinta oito quatro oito quatro zero zero E receba em casa Sem custo adicional Fita Mais Trinta oito quatro oito quatro zero zero Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Informação Plantão da Mais Opinião Plantão da Mais Plantão da Mais Na apresentação De Ricardo Alexandre É... Deixa eu... É... Deixa eu trazer aqui pra você É... Boa tarde, boa noite aí Ô Vinícius Boa noite O Vinícius já está com a gente aqui, ó É... Como diz o ditado, Ricardo Os bons vão primeiro E o vaso ruim não quebra Triste essa história do garotinho Dudu É verdade, muito triste A história do menino Dudu, né? É... Você está percebendo que a minha voz está um pouco estranha Cuido, 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 cuido Mas nem todo cuidado Se diz assim Preciso, né? Eficaz Está indo pro pau Mas vamos aqui Vamos tocando bônus Né? Deus do livro Cuido dessa garganta Cuido dessa voz Que é um... Mas essa mudança de clima de Curitiba, gente Não tem quem... Né, Marcelo? Não tem... Não, não, não Sinceramente Eu duvido quem é que não fica com dor de garganta Está queimando Minha garganta está queimando Estou falando aqui Ela está ardendo Eu duvido quem é que não fica com dor de garganta Quem é que não fica com a garganta estragada Num clima como este de Curitiba Hoje está frio Amanhã está quente Lá é porque tem chuva Lá é porque está frio Lá é porque está quente Lá é porque tem chuva Quer dizer Mata a garganta de qualquer um, né? Deus do livro É... São 6 horas e 14 minutos agora em Curitiba 6 e 14 na capital do estado do Paraná Deixa eu trazer aqui uma notícia pra você, olha Os atletas paranaenses Foram destaques E continuam sendo destaque Nos jogos do Pan... Pan-americanos, hein? São 17 medalhas Conquistadas no Pan-americano Neste ano de 2015 E a maioria dessas medalhas Conquistadas por atletas paranaenses A informação, a notícia É com o nosso Rodrigo Arendi Vamos lá então, Rodrigo Atletas paranaenses se destacam E contribuem para o bom desempenho do Brasil Nos jogos pan-americanos Que acontecem em Toronto, no Canadá Desde o último dia 10 Entre os 590 atletas brasileiros Que disputam a competição 36 são do Paraná Eles já conquistaram 17 medalhas de ouro Prata e bronze Nos primeiros 11 dias Mais medalhas que o Peru República Dominicana e Uruguai, por exemplo 11 atletas paranaenses Ou federados pelo estado Que estão na competição continental Foram bolsistas na edição 2013-2014 Do Talento Olímpico do Paraná Top 2016 Maior programa estadual de bolsas Para atletas do país A modalidade mais premiada É a ginástica rítmica Com oito medalhas Também foram conquistadas Importantes medalhas No tiro, canoagem, natação E ginástica artística O secretário do esporte e do turismo Do Paraná, Douglas Fabrício Ressaltou o bom desempenho De representantes do estado E lembrou que o programa de bolsas Para talentos olímpicos Já está indo para a quarta edição Até o início desta quarta-feira O Brasil estava na terceira posição No quadro de medalhas Com trinta e uma de ouro Vinte e nove de prata E quarenta e quatro de bronze Totalizando cento e quatro medalhas Rodrigo Arendi para a Rádio Mais Rádio Mais São seis horas e dezesseis minutos Seis e dezesseis agora na capital do estado Deixa eu mandar um abraço aqui especial Para a nossa Claudete da Silva Ela que está acompanhando a gente ali em Pinhais Alô Claudete, boa tarde para você Obrigado pela audiência Nosso Vinícius, lá em Santa Maria No Rio Grande do Sul Também acompanhando o programa Plantão da Mais Ele disse que pegou uma dor de garganta Desde o começo da semana passada E até agora não melhorou Diz que é horrível A dor de garganta Imagine para quem é radialista É verdade Meu Deus do céu Não é fácil não, viu Vinícius Meu Deus do livro Para a gente que precisa Dar voz para trabalhar É complicado, viu São seis horas e dezessete minutos Seis e dezessete agora na capital do estado Vamos ali, para o nosso departamento de jornalismo Com o nosso Eduardo Destre Vamos lá, Eduardo Ricardo Alexandre E uma cratera no meio da rua Adílio Ramos Preocupa os moradores do bairro Alto, em Curitiba Há pelo menos duas semanas Segundo eles, muitas crianças passam pelo local E as chances de acidente aumentaram com a presença do buraco Quanto mais eles demoram para resolver o problema Mais feio e perigoso fica O carro do meu namorado já caiu na cratera E só com a ajuda de tábuas a população conseguiu retirá-lo Se nenhuma atitude for tomada Algo muito pior pode acontecer Principalmente com as crianças Que passam por aqui Relatou a moradora Jurema dos Santos De acordo com ela, a população já entrou em contato com a prefeitura Mas nada foi feito O risco é muito alto E nós estamos de mãos atadas Sem saber o que fazer Achamos que pode ter sido um córrego daqui Que acabou criando o buraco Disse Marli Alves Que também vive na região A cratera tem cerca de 3 metros de diâmetro e 2 de profundidade A Sanepar informou que nenhuma ocorrência foi aberta pelos moradores Mas que vai até o local na noite de hoje Para avaliar o caso E apurar se a responsabilidade é ou não da companhia Em nota, a prefeitura de Curitiba Declarou que uma equipe da Regional Boa Vista Irá fazer uma vistoria na região Da Central de Jornalismo da Rádio Mais Eduardo Destro Valeu Eduardo, obrigado pelas suas informações Eduardo Destro, direto do nosso Departamento de Jornalismo Deixa eu trazer aqui para você Que coisa isso aqui Os universitários, rapaz Eles bloquearam A passagem da viatura 8433 Do BPEC Da Polícia Militar Olha só Estudantes da Faculdade de Artes do Paraná A FAP Cercaram uma viatura da Polícia Militar Após uma abordagem A um aluno dentro do campus da Universidade Localizado em quatro barras Na região metropolitana de Curitiba Segundo relatos de testemunhas Os policiais Teriam sido truculentos com o universitário E o agredido com tapas e chutes Era horário de intervalo da aula E quando saímos Vimos a viatura da Polícia Militar Dentro da faculdade O estudante mal tinha sentado na área externa Quando os policiais frearam o veículo E já chegaram apontando a arma para a cabeça dele O aluno do curso de cinema da FAP Feobaldo Escúcio Disse Que mais de uma pessoa presenciou A ação dos policiais Não foi só ele A Polícia Militar entrou na universidade Após uma denúncia feita pela coordenadora De uma escola vizinha Que informava que alunos fumavam maconha Nas dependências do local Eles pediram para o aluno Encostar em uma árvore E quando foram revistá-lo O agrediram com chutes e tapas Foi um absurdo Ninguém entendeu o motivo de tanta violência Segundo ele O estudante abordado Tinha apenas um baseado Da droga E não fumava no momento da abordagem Os demais estudantes se juntaram Então Para acabar com aquela violência E cercaram a viatura Os policiais começaram a ameaçar Quem filmava a ação Dizendo que Teriam que ser Obrigatoriamente levados Como testemunhas E Quando foram chamados os professores Para conversar com os policiais O veículo avançou E quase atropelou uma menina O rapaz abordado Foi autuado Com uma pequena quantidade de maconha Liberado em seguida Os estudantes publicaram vídeos Que mostram o cerco A viatura E a truculência Dos policiais militares Para com os alunos Bom Uma coisa é certa Uma coisa é certa Os policiais militares Eles não tem o direito De agredir ninguém Correto? Independente de quem seja Pode ser usuário de droga Pode ser negro Pode ser branco Independente de quem seja O trabalho do policial militar Não é esse Não está escrito no estatuto Do policial militar Que ele ganha Para agredir pessoas Não está escrito Não está escrito No estatuto da polícia Que o policial militar Ganha Para agredir pessoas Então o policial militar Que agride pessoas Ele é tão bandido Quanto aquela pessoa Que está sendo agredida por ele Você que é policial militar Você que veste uma farda Você tem que colocar Uma coisa na sua cabeça Eu já falei isso aqui E repito Você não é o dono do mundo Você não é melhor Do que ninguém Não é porque você é policial militar Que você é o Bambambá Agora o cara é o pica da galáxia Não Você é policial militar Você é tão somente Um servidor público Você é tão somente Um funcionário público O próprio nome já diz Funcionário público Você está a serviço do povo Você está a serviço da população Você está a serviço do cidadão Você não é melhor do que o cidadão Pega um pouquinho pra mim lá Camarada faz favor Naquele copo grande de vidro Por gentileza Você não está acima do povo Então você que é policial militar Tem que colocar isso na sua cabeça Você não está acima da lei Você não está acima do bem e do mal Você não é melhor do que ninguém Você é simplesmente um funcionário público Um servidor público Nada mais do que isso Nada mais do que isso Pra começo de história Você nem autoridade não é Você nem autoridade não é A autoridade policial é o delegado de polícia Ele é a autoridade policial O policial militar não é autoridade policial O policial militar é servidor público É funcionário público Então Eu acho que tem que Ter o mínimo De senso Mínimo de coerência E agir como tal Agora Os alunos da faculdade também Em determinados momentos ali Se exaltaram É Xingaram os policiais Prometeram Quebrar a viatura dos policiais E não é nem por aí Tem que ter respeito Tem que ter respeito Ao servidor público Que se o cara desce da viatura ali Meio com 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 Ele dá voz de prisão Por desacato ao funcionário público Desacato a autoridade jamais Ele não é uma autoridade policial Mas Ao funcionário público Ele pode dar a voz de prisão Né Rádio Mais Então tem que haver o respeito Não pode também Sair metendo o pé pelas mãos Agora com relação A agredir o jovem Com relação a agredir o rapaz Pera aí Pô Policial militar não pode fazer isso não Ví Onde é que tá escrito A menos que vocês mostrem pra mim Se chegar alguém aqui Mostrar pra mim Não Tá escrito aqui No estatuto tá escrito aqui Que o policial militar pode chegar Dar tapa na cara Dar tapa na nuca Pode dar chute na bunda Pode bater em todo mundo Se mostrar pra mim isso aí Aí tudo bem Eu enfio o rabo entre minhas pernas E Vou procurar o caminhão Que eu ganhei de cima Agora Não existe Não está escrito em lugar nenhum Que o policial militar ganha E tem o direito De bater nas pessoas Seja a pessoa quem for Não interessa se tá fumando maconha Não interessa se tá Fazendo pichação Não interessa se tá Jogando pedra na casa do vizinho Não interessa se tá numa briga Não interessa O papel do policial militar Não é bater nas pessoas Pelo contrário É servir O cidadão Pegou Fez uma prisão É bandido Então algema Coloca na viatura E leva Deixa que a justiça Se encaminha do resto São seis horas e vinte e cinco minutos Seis e vinte e cinco agora em Curitiba Eu quero falar pra você Você que é mulher principalmente E gosta de frequentar um salão de beleza Você não foi ainda Cuidar da sua beleza Você ainda não foi cuidar Do seu cabelo Da sua pele Você ainda não se preparou Pra festa que você tem Nesse final de semana Tá pensando em se preparar Eu indico pra você O Salão Marli Aqui em São José dos Pinhais Gente O Salão Marli é sensacional E lá você encontra profissionais Altamente capacitados Então não perca mais tempo Pega o telefone agora Liga pra Carla Liga pra Natália Fala com elas Fala que você é ouvinte do programa Plantão da Mais Fala que você ouviu O Ricardo Alexandre falando Do Salão Marli aqui E aí então você tem Um super desconto pra você O telefone de lá É o trinta e dois Oitenta e três Quarenta e um quarenta e quatro Trinta e dois Oitenta e três Quarenta e um quarenta e quatro É o telefone Do Salão Marli Em São José dos Pinhais Na rua Joaquim Nabuco Número nove oito cinco No bairro Cidade Jardim A cerca de cinquenta metros Exatamente Da escola municipal Padre Pedro Fus Então não perde mais tempo Pega o telefone Liga pra lá Agenda o horário Aproveita Você que é debutante Você que é noiva Você que tem Você que é formando Você tem aí Super desconto No Salão Marli Dizendo que é ouvinte Aqui do Plantão da Mais Do Ricardo Alexandre Trinta e dois Oitenta e três Quarenta e um quarenta e quatro É o telefone Trinta e dois Oitenta e três Quarenta e um quarenta e quatro Eu falei pra você Do Salão Marli Em São José dos Pinhões Rádio Mais Plantão da Mais Plantão da Mais Com Ricardo Alexandre Agora são seis horas e vinte e sete minutos Seis e vinte e sete Seis horas e vinte e sete minutos Trinta e cinco Oito mil cento e vinte Deixa eu ir pro telefone Deixa eu atender aqui o José Carlos Alô José, boa noite Boa noite, Ricardo Tudo bem contigo? Tudo tranquilo e você? Eu bem, graças a Deus Tá falando da onde, José? Eu tô falando aqui Da Vila Rio Negro Vila Rio Negro? Isso Na perto do Pinheirinho aí, né? Estou cercado aqui Opa, que beleza Diga lá, meu queridão É o seguinte, Ricardo Esses dias até eu tava falando com o Luizinho Com o Marcelo É, eu tenho uma serralheria, sabe? Aí eu fui buscar o material Lá onde revende, no revendedor E aí tinha uma brite Na rua que eu ia entrar Só que eles blocaram os três pontos De eu entrar pra cortar Pra chegar lá onde vende o material Aí, cara, eu só parei Fiquei, assim, esperando, né? Aí veio uma soldada Não sei o nome dela Né? E veio assim pro meu lado Eu falei, moça Eu preciso Pegar o material ali Que eu expliquei pra ela a situação, né? Ela pegou e me disse pra mim O senhor tá vendo que tem cone E não tá bloqueado O senhor tá vendo que tá bloqueado Isso aí Por que que o senhor quer passar? Eu falei, moça Mas eu preciso de uma alternativa Pra me chegar até lá Aí ela me disse assim pra mim O senhor tem que usar a inteligência Sabe? E aquilo pra mim Eu fiquei Me senti que ela me chamou Eu de burro, cara Eu tenho carteira Desde 78 Eu sou uma pessoa de 60 anos Sabe? Nunca levei uma bronca dessa Me deu Eu fiquei revoltado com aquilo Só que o que você acabou de dizer aí Se eu falo qualquer coisa É desacato a autoridade Você entendeu? Então, cara Eu acho assim Esses policiais Que são do bem Eles têm uma educação Fora de sério Pra falar com você Mas tem uns Que eu vou te contar pra você O senhor ouve sempre O programa Plantou da Maison? Eu ouço todo dia Todo dia O senhor ouviu O dia que eu falei Da guarda municipal De São José dos Pinhaison? Lembro, lembro Olha Eu vou contar uma coisa pro senhor Se toda a polícia militar Recebesse O mesmo Treinamento Recebesse Olha Fosse igual a guarda municipal De São José dos Pinhais Eu vou dizer pro senhor Que nós teríamos a melhor Polícia militar do mundo Do mundo, exatamente Porque o respeito Com que a guarda municipal De São José Tratou o povo Na festa do Pinhão É como eu disse naquele dia Veja bem Eu não vivo a vida De São José dos Pinhais 24 horas Sim A maior parte do tempo Eu passo em Curitiba Cuidando de assuntos em Curitiba Eu venho aqui pra São José dos Pinhais Às vezes pra passear No shopping Que recebeu um shopping Muito bonito Eu venho pra apresentar O programa na rádio Que é aqui em São José dos Pinhais Mas o pouco Que eu pude ver Na festa do vinho Na festa do vinho da guarda municipal De São José dos Pinhais Me perdoem Mas olha 100% Olha, nota mil Pra guarda municipal Então eu acho que a polícia militar Deveria pegar um treinamentozinho Com o pessoal da guarda municipal De São José dos Pinhais Sim Porque não é só essa moça Que o senhor está relatando São vários Inclusive na festa do Pinhão Tinham policiais lá truculentos Que na minha opinião Não são policiais São bandidos São bandidos Travestidos de policiais Agora Essa moça Ela não tinha o direito De falar com o senhor Dessa forma Pois é, cara Sabe Aí você Como você disse Eu acho que é uma É uma profissional Uma pessoa que Depende Dos meus impostos Seus De qualquer um outro Claro Se está lá Porque nós que bancamos É como eu disse O próprio nome já diz Servidor público Exatamente, cara Então eu acho que Ela por ser soldado Ela tinha que chegar E explicar pra mim Senhor Olha As três ruas Que o senhor tem acesso A chegar nesse local Que está bloqueada O senhor por gentileza Procura uma Uma outra Via Para o senhor chegar até lá Vai por aqui E tal Beleza Eu ia agradecer Obrigado Tudo bem Mas não, cara Me disse pra mim Você O senhor tem que usar Inteligência Caramba, cara Eu Eu já fui pra Bahia Várias vezes Dirigi caminhão Dirigi carro Caramba Aí São José O que você falou Da guarda municipal Não é só você Se precisar de uma assinatura Minha Eu dou Porque eu tenho Um caminhãozinho Eu entrego o produto Eu tenho a serralheria Como eu disse pra você Eu vou entregar em São José Cara Eu não sabia o nome De uma rua Um condomínio E perguntei um dia Para um guarda municipal Cara Eu tiro o chapéu Não O tratamento deles aqui É fora de sério As pessoas Tão a educação Cara Eles têm o prazer De te informar Para você se sentir seguro Aonde você vai É Aí você procura Para um soldado desse aí Que é um pé rapaz Desgramado Para o cara Se acha o dono do mundo Deus o livre Sabe Então é revoltante Isso aí que você está falando Ricardo É a pura verdade A polícia militar Não é só do Paraná não É todo o Brasil Elas são arrogantes Eles entram dentro Daquela farda lá Eles se transformam É o chamado Poder da farda Os caras acham Que aquela farda Dá o direito Para eles fazer o que quer Exatamente Coitado Mas não é bem assim Quem cai na mão deles É verdade Seu José Obrigado Viu meu querido Valeu Um abraço Para você aí Meu querido Nós estamos aqui Fique com Deus Tchau 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 São 6 horas e 33 minutos 6 e 33 agora na capital Do estado do Paraná Você também já foi vítima De alguma truculência Da polícia ou não? Você já presenciou Alguma truculência policial? Um parente seu De repente foi vítima De uma truculência Da polícia? Ligue para cá Participe com a gente 3058 1120 3058 1120 É o nosso telefone 3058 1120 Você liga para cá Entra no ar Fala com o Ricardo Alexandre E expõe aí Agora A polícia militar Tratou você bem? Você foi bem atendido Pela polícia militar? Você não tem reclamação? Também Pode entrar no ar Dá a sua opinião Ninguém aqui está falando mal Da polícia militar Até porque Quando a polícia acerta Nós somos os primeiros A dizer que a polícia acertou Agora quando erra Nós temos que dizer Que a polícia errou Né? Como foi o caso aqui Desse rapaz Da universidade É... É... Da faculdade de artes do Paraná Né? Se ele estava fumando maconha Deixando de fumar maconha Então é crime? É crime Então vem cá Você está preso Algema E leva pra cadeia Pra que bater? Pra que bater? O que é que vai mudar Na história de vocês? Fala pra mim Vamos começar No seguinte O seguinte princípio O que é que vai mudar Na história de vocês Policiais militares O que é que vai acrescentar Na ficha de vocês O que é que vai Sabe É... É... Qual é a coisa boa Profissionalmente falando Que vai trazer pra vocês isso aí Ah, hoje eu saí pra rua E peguei um piada De dezesseis anos Dei um monte de tapa Na cara dele Daí, daí Daí Fala pra mim Onde é que você lucrou? Subiu o teu salário? De soldado Você passou a cabo Sargento? Ganhou uma promoção especial? Medalha de condecoração Por parte do comando geral? Mais? Não Então me desculpa Mas você que bate nos outros Porque você está fardado Você é um idiota É a única coisa Que eu tenho pra falar pra você Pode ir pro comercial A gente volta já já Plantão da Mais Plantão da Mais Com Ricardo Alexandre Rádio Mais Aqui é bom demais Havan Tudo num só lugar Informa A hora certa São seis horas e trinta e cinco minutos Antecipe o presente do dia dos pais E aproveite as tais super ofertas da Havan Conjunto de churrasco Três peças com maleta de setenta e nove e noventa Por cinquenta e nove e noventa e nove Parafusadeira Black & Decker nove ponto seis volts Por dez vezes de onze e noventa e nove É muito barato Tô barato Com a promoção Pula Pula Clientes do cartão Havan Garantem um presentão para o dia dos pais E começam a pagar só em setembro Ofertas válidas até este domingo Enquanto durarem os estoques Havan Não tem crise para quem vende barato Só quem é forte Faz sorteios toda semana De vale compras No valor de cinquenta reais Compre forte Supermercados Acompanhe todos os dias aqui na Rádio Mais A partir da uma da manhã Onde você ouve a palavra amiga e orientadora De nossos bispos e sacerdotes Reflete a palavra de Deus Tira dúvidas sobre assuntos da fé Além de pedir a música que mais gosta No programa Igreja no Rádio Ouvimos você Rezamos com você e por você Programa A Igreja no Rádio A Igreja no Rádio O Evangelho em primeiro lugar Aqui na Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Informação Então dá mais Opinião Então dá mais Plantão da Mais Na apresentação De Ricardo Alexandre São seis horas e trinta e sete minutos Cada vez está ficando pior Seis e trinta e sete agora É Deixa eu mandar um abraço aqui Para a Liene Souza Aquele abraço Liene, obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência A Liene Souza Que está com a gente Quem mais está com a gente aqui? O Jurandir A Dona Ana do Auer A Teca Terezinha Lá em Campo Largo Obrigado pela audiência Seu Santinor Está com a gente também Ah, hoje eu recebi a visita aqui Sabe de quem, Marcelo? Do nosso colega lá de Itamandaré Tino Marcos Veio aqui na rádio hoje pela manhã Conversou comigo Com o Ricardo Chávez Tirou fotografia Quero agradecer a presença Do nosso Tino Marcos Tino Marcos Obrigado, viu queridão? Obrigado Muito mesmo pela sua audiência Pelo carinho com que Você trata aqui o pessoal Da sua Rádio Mais São seis horas e trinta e oito minutos Seis e trinta e oito Agora na capital do estado Lene, obrigado pela audiência A Lene Souza Já está inclusive adicionada aqui No Facebook Do Ricardo Alexandre Jabuticaba Se você ainda Não mandou O convite pra gente adicionar você Pode mandar o convitinho Que eu vou adicionando você Aqui no nosso Facebook Tá bom? São seis horas e trinta e oito minutos Departamento de Jornalismo O nosso Eduardo Destro Vamos lá, Eduardo Ricardo Alexandre O serviço de neurocirurgia Do Complexo Hospital de Clínicas Da Universidade Federal do Paraná Acaba de receber quatro equipamentos Que o colocam Como o mais moderno do país Dentre todos os hospitais universitários Os equipamentos Que somam quase quatro milhões de reais Vieram da empresa brasileira De serviços hospitalares Pelo programa de reestruturação Dos hospitais universitários Que acabaram de chegar Com isso O Hospital das Clínicas Da Universidade Federal do Paraná Passa a ser Um dos centros de neurocirurgias Mais modernos do mundo Na central de jornalismo Da Rádio Mais Eduardo Destro Valeu Eduardo Obrigado pelas informações Eduardo Destro Opa Serginho Pereira Tudo bom Serginho? Serginho Pereira Está ouvindo a gente Pela internet Lá em Santos No estado de São Paulo Muito obrigado Eu Serginho Pereira Grande companheiro Do Ricardo Alexandre Foi um grande companheiro também Do mestre Alborguete Obrigado pela audiência Serginho Beijo e abraço A todos aí Na região de Santos Em São Paulo Quem mais está com a gente? Tem mais gente com a gente aqui? Ricardo Alexandre Até que enfim Você Mandou abraço Não estou entendendo aqui O Pablo Realmente não estou entendendo A tua mensagem Aqui está tudo Escrito de um jeito Do outro Tudo misturada Manda aí uma mensagem Que eu leio para você Quem mais está com a gente aqui? Ô Ricardo Tudo bom? Rodolfo Aqui do Pinheirinho Eu também fui abordado Pela polícia militar E os caras chegaram Perto de mim Com truculência Antes de qualquer coisa Já mandaram Eu colocar a mão na cabeça E me chamaram De vagabundo Passei a maior vergonha Na minha vida Mandaram eu abrir as pernas Me revistaram E a todo momento Ficavam Indagando se eu era bandido Se eu era vagabundo O que eu estava fazendo Na rua Como se o ser humano Não tivesse o direito De andar pela rua É um absurdo isso É o que eu falo É o que eu falo Eu acho que para você Ser policial Eu assisti aquele filme Do Bop Lembra do filme Do Bop? Tropa de elite Eu achei aquele filme A maior babaquice Da minha vida A maior babaquice Que eu já vi Na minha vida Foi do Lá Aquilo ali Só serviu para uma coisa Para ensinar Os policiais A serem truculentos E a serem bandidos Foi só para isso Que o filme do Bop Serviu Hã? Tem muita polícia Hoje aí Tem muita polícia Hoje Que assistiu O filme do Bop E aí pensa Que pode fazer igual Hã? Pensa que é O Capitão Nascimento Pensa que é O Matias Pensa que é O Neto O André O André O André O André O André O André O cara pensa Que está vivendo Aquele filme E não é assim Gente Não é assim Ficção é uma coisa A vida real é outra Sabe? Aqui nós temos Um grupo chamado Gaeco Se você foi Vítima de truculência Policial Você tem que ir No Gaeco E denunciar Nós temos Uma instituição Chamada Corregedoria Da Polícia Militar Se você foi Vítima De um policial Truculento Você tem que ir A Corregedoria Da Polícia Militar E denunciar E não vai nessa Conversa de que Ah eu não vou lá Porque depois os caras Ficam perseguindo Ficam Negativo Negativo Tudo que acontecer Com você Dali pra frente É de responsabilidade Do policial Que você denunciou Ele pode não Matar você Se outro ir fazer Quem vai apagar Deia é ele A partir daquele momento Ele é responsável Pela sua vida Então esse negócio de Ah vão fazer Não faz nada não Pode ficar tranquilo Não faz não Dentro da farda Todo mundo é homem Fora da farda Eu conheço Uma meia dúzia aí Se eu contar a história Pra vocês Vocês caem Vocês caem duro No chão Vocês caem duro No chão Né Caem duro No chão Dentro da farda Carma na cintura Uma coisa Mas fora dela Só o sangue De Jesus São seis horas E quarenta e três minutos Seis e quarenta e três Vamos rodar Marcelo Vamos pra matéria aqui Vamos fazer o seguinte Vamos pra matéria Primeiro Vamos pra matéria Primeiro Porque A Idelene Macedo Ela nos traz a informação De que uma proposta Torna obrigatória agora A descrição de cor Ou raça Em registros No sistema único de saúde Então quando você for fazer O teu cadastro No sistema único de saúde Eles vão perguntar pra você Qual é a sua cor Qual é a sua raça E você não pode se ofender Porque agora É obrigatório Até pra Que seja feita aquela pesquisa Lá né De De raças É Enfim Afro brasileiro Afro isso Afro aquilo Então Agora vai se tornar Obrigatório A descrição Descrição de cor e raça Segundo a autora Segundo a autora da proposta Deputada Benedita da Silva Do PT do Rio de Janeiro Essa é uma reivindicação histórica Do movimento negro Hoje o quesito raça-cor Já faz parte da identificação Do usuário Mas a proposta faz com que Os procedimentos registrados Pelo sistema de informação do SUS Também tenham a identificação O texto aprovado na Comissão de Seguridade É um substitutivo que também inclui a descrição das etnias nos registros do SUS Dessa forma também será possível a coleta de informações detalhadas sobre a saúde da população indígena do país Conforme destaca a relatora Érica Cocay do PT do Distrito Federal É preciso traçar um perfil epidemiológico e esse perfil epidemiológico tem que fazer os devidos recortes É muito importante que nós tenhamos recortes de gênero E é fundamental que nós tenhamos também o recorte de raça e etnia Para o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Emanuel Fortes A coleta das informações prevista no projeto de lei Pode ajudar a melhorar a saúde do brasileiro Ele explica a importância da análise da história do paciente Na hora de diagnosticar doenças A gente começa a direcionar a compreensão para o diagnóstico A partir desse conjunto de informações A raça, por exemplo, é definidor de algumas preocupações especificamente Então as políticas públicas, a partir da etnia A partir da definição da raça Do indivíduo, pode direcionar para os grupamentos específicos Políticas específicas também Emanuel Fortes lembrou que câncer de pele Atinge principalmente pessoas de pele clara Enquanto a anemia falciforme é predominante em negros A doença genética e hereditária se caracteriza por uma alteração nos glóbulos vermelhos Que perdem a forma arredondada e elástica Adquirem o aspecto de uma foice Daí o nome falciforme E endurecem, dificultando a passagem do sangue pelos vasos de pequeno calibre E a oxigenação dos tecidos Isso pode causar graves problemas, inclusive a morte precoce O projeto que inclui a descrição de cor, raça e etnias nos registros do SUS Como forma de orientar políticas públicas Ainda precisa ser analisado pelas comissões de direitos humanos e minorias E de constituição e justiça Da Rádio Câmara de Brasília E Delene Macedo Olha, agora são 6 horas e 47 minutos 6 e 47 agora na capital do estado do Paraná Eu vou pro intervalo comercial e já já na sequência eu volto E eu quero falar pra você De outras broncas que movimentaram o setor da polícia Nossa, pensei que os caras iam matar todo mundo aqui agora É... Entrou dois ali, uma vez só Quando eu olhei pro lado já tava um com um troço na mão lá Ainda bem que é uma escada, né? É... Olha um homem com passagem por estupro Foi preso pela polícia Acusado de tentar assaltar uma casa Daqui a pouco eu trago pra você a informação Mas é um intervalo comercial 6 e 48 Plantão da Mais Plantão da Mais Com Ricardo Alexandre Rádio Mais Aqui é bom demais Você quer proteger o meio ambiente e ainda ajudar a pai da sua cidade? É fácil Basta aderir a fatura solidária Copel Acesse copel.com E opte por receber a fatura por e-mail e não mais impressa em papel Quando você fizer a adesão A Copel vai fazer uma doação para uma pai que você escolher Fatura solidária Uma opção ecológica e que vai ajudar muita gente Copel, pura energia Governo do Paraná Manuel Catarino Teixeira Morador no bairro Quisizana Em São José dos Piais Na região metropolitana Vem tomando o trio perfeito da saúde O Guaraná Peruano Power O Licomune e o Ômega 3 Já há anos Ouça o que ele fala Do seu apetite sexual Com o trio perfeito da saúde Eu consegui dormir Eu doia o corpo Aí depois que eu comecei a tomar Graças a Deus Ixi Tô tranquilo Legal Agora fala pra mim E o apetite sexual Melhorou também não? Melhorou? Nossa Melhorou bastante Isso que é bom, né rapaz É o seu apetite sexual Ouviu só? O que é que você está esperando? Um Viagra natural O Guaraná Peruano Power O Licomune aumenta a sua imunidade E o Ômega 3 é um amigo do coração Pegue o telefone Ligue agora pra Fito Mais Trinta Oito Quatro Oito Quatro Zero Zero Trinta Oito Quatro Oito Quatro Zero Zero Fito Mais Trinta Oito Quatro Oito Quatro Zero Zero Conheça o programa especial de parcelamento do governo do estado Você pode pagar a vista Ou parcelar em até cento e vinte meses Ou IPVA, ICMS, ITC, MD e outros débitos em atraso Tudo com desconto de até setenta e cinco por cento nas multas E sessenta por cento nos juros Mas corra, o prazo acaba trinta de setembro Acesse fazenda ponto PR ponto GOV ponto BR E não diga que não ouviu É a melhor oportunidade de todos os tempos pra quitar seus débitos Governo do Paraná Rádio Mais, Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Informação Então dá mais Opinião A guarda municipal abordou Leandro Rogério Kingus Quando ele se preparava para roubar a residência Que fica próximo ali à sede da guarda municipal De acordo com informações O homem estimulou que estava armado e ameaçou a dona da casa Que conseguiu avisar a guarda municipal Quando o fascínora, quando o vagabundo avistou as viaturas Pulou o muro e acabou se machucando Nesse momento então, foi abordado e preso pelos guardas municipais Que estavam atentos à ocorrência Segundo ele, ele já possui uma ficha extensa na polícia Há um ano, ele praticou outros assaltos à residência Além disso, o homem tem ainda passagem pelo crime de estupro A informação é de que quando haviam mulheres dentro da residência Além de roubar, ele também costumava estuprar as suas vítimas Ele foi encaminhado até a delegacia de Fazenda Rio Grande E deve permanecer preso à disposição da justiça Inclusive, existe a preocupação do delegado de Fazenda Rio Grande De deixar este preso na delegacia Por causa dos demais presos Eles não aceitam o convívio junto com o estuprador Os presos não gostam de estuprador dentro da cadeia É a lei do preso No presídio ainda tem um lugar lá que é chamado de seguro É isso? No presídio ainda tem o tal do seguro Que dá pro preso ficar lá Mas nas cadeias não tem Nas delegacias não tem Então a preocupação do delegado de Fazenda Rio Grande é justamente essa Deixar o cara lá junto com as feras As feras pegarem o cara e riparem ele lá de tudo que der jeito Fazer com ele o que ele costumava fazer com as vítimas Parabéns aí o pessoal da Guarda Municipal do Fazenda Rio Grande Ô delegado Se não tiver autão, tá no meio do povo mesmo Vai fazer o que? Hã? Vai fazer o que? Também não tá escrito lá no Estatuto da Polícia Civil Que o senhor tem que zelar Pelo preso O senhor tem que ficar cuidando do preso E os seus policiais também não Hã? É estuprador, é canalha, é bandido? Joga no meio dos caras lá, ué Vem, pica-pau Vai colocar o cara em lugar separado, ué Se ele não queria que os presos fizessem mal pra ele Se ele não queria virar mãezinha dentro da cadeia Se ele não queria virar lavador de cueca de preso O único que não fizesse o que ele fez na rua Eu sou daquela opinião O cara que é estuprador O cara que é bandido Que gosta de estuprar a mulher Me desculpa, mas o cara gosta de ser viado O cara tem tendência pra ser viado O cara tem tendência pra... Hã? Pra dar ré no quilo Ô, desculpam-se Eu vejo assim, cara Por quê? O cara que é estuprador Veja bem O cara sabe Que se ele estuprar uma pessoa Quando ele cair na mão dos presos lá dentro Ele vai sofrer Sabe? Todo mundo sabe disso É uma criancinha pequenininha, sabe? O que acontece com um vagabundo dentro da cadeia Então o cara que é estuprador Me desculpa dizer Mas ele tem vontade de dar ré no quilo O cara que é estuprador Ele tem vontade de dar ré no quilo Se o cara concorda comigo, meu figurino? Se o cara não quer dar ré no quilo Ele não vai praticar o estupro Será que ele não sabe Quando entrar dentro da cadeia Os presos vão fazer o mesmo quilo? O cara tem que gostar O cara gosta de dar ré no quilo O delegado Da fazenda Rio Grande Faz de conta que esqueceu, doutor Esqueceu O senhor estava muito atarefado Tinha muita coisa para fazer Flagrante Assinar papel para o juiz Aquela coisa era toda e tal E nessa correria O senhor esqueceu E jogou o caral no meio dos tigres Quando foi ver, pronto Já estava feito o troço A flor já havia desabrochado Seis e cinquenta e seis comercial Plantão da Mais Plantão da Mais Com Ricardo Alexandre Rádio Mais Aqui é Bom de Mais Com as novas regras da Previdência Surgem muitas dúvidas A principal Qual a melhor hora de se aposentar? Faça os cálculos da contagem do seu tempo Na assessoria previdenciária Ligue e agende no horário Trinta cinquenta e oito Setenta e quatro dez Anote Trinta cinquenta e oito Setenta e quatro dez Quem é bem informado e orientado Sai na frente Ligue trinta cinquenta e oito Setenta e quatro dez Explosão de ofertas Maluseli Argamassa Silacqua Vinte quilos De sete e cinquenta e cinco Por sete e dezessete o saco Toda linha de pisos Azulejos E acabamento Em dez vezes no cartão Sem juros Aceitamos também Cartão Construcar Móveis Cart E BNDS Maluseli Rua Varão do Serro Azul Número mil cento e setenta e oito No centro São José dos Pinhais Fone três três oito dois 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 quatro quatro Loja também em Paranaguá Rádio mais Rádio mais Rádio mais Aqui é bom demais Rádio mais Informação Plantão da mais Opinião Plantão da mais Plantão da mais Na apresentação de Ricardo Alexandre Olha são seis horas e cinquenta e oito minutos Seis e cinquenta e oito Deixa eu mandar um abraço aqui todo especial Aos nossos queridos amigos Que todos os dias estão acompanhando o nosso programa É E já passaram aqui pra mim Mais Mais É É A mensagem dizendo que estão na escuta Né É o Milton Dauk Alô Milton Beijo e abraço Obrigado viu queridão Um abraço Hoje eu vou conseguir te ouvir Ricardo Abraços Valeu Miltão Obrigado pelo carinho Milton e a esposa Andressa Ali no bairro do Pinheirinho Quem mais está com a gente aqui É Quem mais está com a gente O Ivonel Machado Alô Ivonel Beijo e abraço no seu coração Anderson Soares da Rocha Lá em Maringá Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Lene Souza Já falei É Quem mais está com a gente Simone Iorana Um abraço Simone Obrigado pelo carinho Viu É Quem mais está com a gente aqui É Tem que matar E enterrar em pé Para não ocupar espaço Em cemitério Ricardo Quebrar o palco Esses caras Valeu Obrigado Um abraço Obrigado a todos vocês Pela audiência Vou encerrar o programa E vou Correr tratar dessa garganta Aqui para amanhã Ver se estou bom Beijo e abraço gente Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Fiquem com Deus Amanhã Oito horas da manhã Com o Ricardo Chave No Gocena Mais E depois eu volto Às tarde Às cinco e meia Com mais um Plantão da Mais Tchau, tchau Rádio mais AM Vinte e cinco mil watts De potência Indo mais longe Pra ficar mais perto De você As principais notícias do dia A informação Rádio mais Mil cento e vinte Seis, um, j, dois, cinco, três Rádio mais Rádio mais Aqui é bom demais Rádio mais